Opa, boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, hein? Eu falo boa tarde porque são 15 horas e 35 minutos. É, 15 e 35. Mas dependendo a hora que você for assistir o vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá bom pessoal? Estamos atrás daquele nove eixo ali até agora, hein? O último vídeo a gente já estava na traseira dele, né? E agora nós estamos aqui ainda. Mas eu estou fazendo esse vídeo pra vocês aqui, ó. Não pra falar agora de distância de seguimento não, tá? Nós já falamos no outro vídeo. Estou aqui pra compartilhar com vocês um pouco dessa beleza natural aqui, tá? Compartilhar com vocês novamente um outro pedaço da represa de furnas. Compartilhar com vocês essa maravilha da natureza, tá bom? Compartilhar com vocês um pouco disso que eu estou vivendo agora. Isso que eu estou vendo, que eu estou apreciando. E nós vamos passar agora sobre a ponte das amoras. Essa ponte que está aí, pessoal, na abertura do vídeo, na vinheta, é essa aqui, tá? É essa aqui. Vou ver se essa foto agora, né? Tiver agora aqui, tinha um print. Se eu tiver... Se eu conseguir fazer uma foto melhor, não vai ser porque... tá... Tá com a... O sol também nublado, né? O tempo também nublado. Se o sol estivesse brilhando bem forte, eu acredito que ia ficar melhor, tá? Mas dependendo, eu vou usar alguma outra foto dessa aí, lá na vinheta, pra falar que sejamos como pontes. Eu gostei disso aí, viu? Sejamos como pontes. Porque ponte, pessoal, o que você entende por ponte? Ponte é aquilo que te leva de um lado a outro. Ponte é aquilo que te mostra o outro lado. E fala pra você. Você tem condição de ir. Vá! Ponte é isso. Ponte é união. Deixa eu ver a ponte. Nossa! Sumiu a ponte velha. Olha lá, a ponte velha sumiu. Olha os caras ultrapassando a faixa contínua, ó. O carrinho segurou as pontas, a caminhonete foi embora, hein? Ô, a ponte velha sumiu. Ponte velha não. Ponte velha. Olhem pra vocês verem. Bom que a represa encheu. Meu Deus! Meu Deus, é bom demais. Gente, quanta água! Quanta água! A represa encheu. Estou vendo novamente essa represa cheia. Putz! Tava literalmente vazia, né? A última vez que eu passei ali, a ponte velha que tem do nosso lado esquerdo aqui, ó. Os pedaços, as ruínas dela. Tava aparecendo ali tudo. Agora ela subiu pra caramba. Realmente tá muito bonita. E ouvi dizer que teve gente que plantou roça de milho. Plantou roça, plantou tudo aí. Nas margens da represa. Aqui perto de Alfenas, por exemplo. Teve gente que usou aquela varja onde que a represa enche. Que aqui, no caso, vem até aqui atrás, ó. Ali do meu lado direito, tô vendo a represa ali. Quanto tempo que eu não via a represa até ali, ó. Nossa, olha ali. Até aqui, gente. Quanto tempo que eu não via a represa até ali. Poxa vida, viu? Teve gente que construiu nessas várzeas. Construiu, não. Fez plantação, plantou milho. Plantou de tudo ali. Ah, a represa não vai encher mais mesmo. Aí, ó. Perdeu. Ali perdeu Alfenas, teve muita gente que perdeu roça. Que é plantou no leito da represa. E Deus manda água. E a água vem e enche. Água que vem do céu. Águas que nascem da fonte serena do mundo E deságua no ribeirão Águas... Guilherme Arantes, Planeta Água. É, isso aí, ó. Águas que nascem da fonte serena do mundo O colega que tá deixando eu passar, eu vou passar ele. Agora ele vai tirar até o pezinho que ele tá esperando. Tá esperando o colega dele ali atrás, né? Vida. É a vida que segue. É a vida que segue. Passamos o navio já. Agora os dois estão juntos. Agora é babau. Eu vim a vida separando os dois dele lá de... Que boa esperança. Tá bom, bateria. Ah, não. Tá bom, gente. Dá isso aí. A gente... A gente fica até surpreso, né? Com tanta água assim que choveu e encheu essa represa toda. A represa de Caconde, por exemplo, tá bufando. Tá no funil a água. Lembra nos vídeos anteriores nossos que fizemos lá? A água lá embaixo no pé do funil, agora diz que tá na boquinha dele. Tá cheinha, cheinha, cheinha. Então é coisa que muita gente acreditava que não ia acontecer. Né? Se a pede não vai encher mais não. Não tá chovendo de jeito que precisa. Aí, ó. Tá chovendo. E continua chovendo. Continua chovendo. A chuva vem. Tem lugares que vêm de boa. Né? Tem lugares que vêm de boa. Tem lugares que causam estragos. Tipo, hoje é dia 18. Hoje. Tô gravando esse vídeo dia 18, né? Essa semana, não sei se foi dia 15. 14 ou 15, que lá em Petrópolis, né? Vocês devem ter visto. Lá em Petrópolis que a chuva causou uma desórdia. Eu não vi noticiário. Não vi. Não vi. Segundo a minha esposa me falou, diz que morreram mais de 100 pessoas. Não é? Por causa da chuva. Mas por quê? Morreu. Morreu porque eles foram construir lá naqueles lugares que não pode construir. E onde que tá o poder público que permite construir? Não. Não permitiu. Muitas vezes falam que não permitiu. Que é construção clandestina. Né? É construção clandestina. Mas como que é construção clandestina? Se tem luz, água, energia, esgoto, internet. Tudo instalado lá. Nos barratos. Como que tem? Como que é clandestino? Se liga isso tudo. Eu não entendo. Eu não entendo mesmo. Tá? Não entendo. Então, a chuva é uma bênção. É uma bênção. Nós temos que conviver com ela. Nós temos. Construção, trabalho, tudo. A gente tem que se proteger. E a chuva que venha. Tá certo? Quando eu fiz o tiro de guerra, em 1980, eu servi o exército. O tiro de guerra, em 1980, o sargento do meu pelotão, saudoso, tenho soldado do homem até hoje. Saudoso, sargento Alex Alves Maia. Ele falava, o soldado é superior ao tempo. Ou seja, o homem é superior ao tempo. Só que você não desafia o tempo. Superior ao tempo em relação à chuva. Você se proteger Pra fazer os teus afazeres. A chuva não pode te atrapalhar Os teus afazeres. Não pode. Ela tem o direito de cair. Mas o homem é superior ao tempo. Só que tem que respeitar. Que a partir da hora que o homem não respeita A hora que a natureza cobrar Ela cobra com força. Aí. A represa tá cheia. Dos menores males Alguém perdeu a plantação de milho. Plantou dentro da represa. Vai ser cabeça de bagra assim Plantar milho Dentro do leito da represa. Ah, cabeça de bagra. Acha. Tem que tomar água. Até coça a garganta de tanto falar. Tá bom, meu povo? É isso aí. Muito obrigado. Deixa eu ver quantos minutos já deu. Opa, nove. Tá quase bom. Quase dando já. Tá bom, povo? Muito obrigado. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. Que a chuva caia Como bênçãos Sobre todos nós. Tudo de bom, tudo de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Uau! Uau!